Quem é que dá mais trabalho? É o bebê ou são os pais ou então as vovós que também às vezes frequentam os ensaios? Que pergunta difícil. Olha só, eu adoro quando vem as vovós, irmãozinhos, é muito legal a participação deles. Algumas vovós ficam com dó do bebê, tadinho, tá com frio, porque quando os filhos delas eram bebezinhos, não tinha isso e era bem diferente, era todo enroladinho, bem apertado, né? Então, para eles é novidade. Então, às vezes, algumas vovós precisam de uma atenção minha maior, explicar o que está acontecendo e tudo, mas os pais não. Os pais, antes de vir, eles passam a saber. Hoje, a bebezinha que está aqui, a irmãzinha já fez o ensaio newborn com a gente, então, vem a outra irmãzinha agora. Então, assim, a família já conhece, os pais já conhecem o que é esse ensaio, como é e ficam bem mais tranquilos. É legal também que você acaba criando vínculos com as famílias, né? Ah, é? E a gente acaba sendo a fotógrafa da família, né? Isso que é o bacana. Agora, me fala uma coisa, Helen, você tocou na questão das vovós, que elas ficam preocupadas. Muita gente fica achando assim, ah, coloca numa posição assim, coloca numa posição assada e pensa que o bebê está sofrendo ali, né? Não tem isso, né? Não, de forma alguma. Na verdade, nós temos o cuidado de posicionar o bebê de uma forma que não vai ter nenhuma lesão. Então, assim, eu já fotografei mais de 100 bebês. E antes disso, antes de começar a fotografá-los, eu tive uma consultoria com a pediatra, inclusive, já mães pediatras já vieram fazer o ensaio comigo, com fisioterapeuta, para conhecer a fisiologia do bebê, como que o bebê está, a posição da mãozinha, o que é que pode, o que é que não pode fazer. Então, esse conhecimento é importante. Quantas horas dura, em média? Como é que funciona o ensaio? Olha, o ensaio dura mais ou menos de 3 a 4 horas. Nós obedecemos bem o tempinho do bebê. Então, se o bebê chegou acordadinho, vamos esperar ele dormir, mama novamente, fazemos as primeiras fotos, damos intervalo, o bebê faz cocô, faz xixi, às vezes no colo ou não, damos intervalo para o bebê mamar novamente. Então, obedecemos o tempo do bebê. Então, por isso que pode ser demorado, mas é bem tranquilo. São 3, 4 horas que passam bem rapidinho. E só para a gente finalizar, qual o acessório de todos esses que a gente vê, gente, cada um mais lindo? Eles colocam o bebezinho dentro de cada coisa. Qual desses acessórios que é o queridinho, assim, que é o que você gosta mais, que fica mais bonitinho? Olha só, tem muitas, muitas cachepôs e mantinhas diferentes, várias cores. Tem uma xícarazinha que é muito bonitinho. Na verdade, eu nem coloco muito ela aqui porque todos os pais querem, mas ela é bem pequenininha, então tem que ter um cuidado bem maior. Então, quando o papai chega e fala, eu quero a foto da xícara. Tá bom, então a gente faz a da xícara. E os papais estão aqui, tá? Papai e mamãe estão com o bebezinho no colo. Aí existe todo um protocolo, o bebê chega, tem que mamar primeiro, né, Emily? Sim, a bebê mama um pouquinho antes e durante o ensaio, conforme a necessidade dela. É um ensaio que acaba que você já está no segundo ensaio. A Ellen falou pra gente que você fez a sua primeira bebezinha. O que te levou a procurar fazer esses ensaios de newborn? Primeiro, a comodidade do estúdio ser que perto é a confiança no profissional. Em virtude disso, ela já tinha feito o ensaio gestante. A gente gostou muito do estúdio, do local, da maneira como ela trabalha e do profissionalismo dela. Então, por isso, a gente fez com a nossa primeira filha, o nosso primeiro bebê, tanto o ensaio gestante quanto o newborn. E agora nós voltamos pra fazer o newborn dessa, uma vez que a gente já fez o ensaio gestante dessa segunda filha. Como é que é a sensação, né? Que tá com ela na barriguinha, daqui a pouco já tá com ela aqui fazendo o ensaio no mesmo lugar. É uma sensação muito boa, na verdade, é uma continuidade, né? Hoje a gente tá trazendo ela pra dar continuidade ao ensaio gestante. Então a gente repete algumas fotos em algumas posições, só mudando agora o fato de que ela tá do lado de fora da barriga. Repete algumas roupas, alguns gostos da família. E aí a gente vai dando continuidade ao álbum de família com o trabalho dela. E a família vai só crescendo, né? Sim. Tá na segunda, vai vir quantos mais? Vão vir quantos mais? Por hora é só a segunda mesmo. Depois você pensa nisso, né? É depois, mais pra frente, do que alguns anos, se já estiver mais tranquilo, a gente pensa no terceiro. Mas por hora é só encerrar no segundo. Dizem que um é pouco, dois é bom e três é demais. Mas não tem isso não, tá, gente? Mas me conta aqui, é você que é o homem, né? Geralmente a gente vê a mulher interessada nessas coisas, interessada em fazer os ensaios. E você, como pai, vem de boa vontade? O que você acha desse ensaio também? Desse momento entre vocês e a lembrança que vocês vão ter disso tudo? Sim, claro. É um momento marcante pra família, né? Esse registro. Como ela disse, nós já fizemos as fotos de gestantes, né? Agora o newborn. E você sabe o que eu acho que é o legal? Porque o pai hoje é um pai diferente daquele pai de antigamente, né? Antes os pais participavam pouco da criação dos filhos, hoje os pais participam mais. E eles são presença mais forte na família também, não é? Eu falei alguma besteira? Não, não. Inclusive, nesses primeiros dias, é o pai que dá o banho lá em casa. É? É, da mocinha. O parto dela foi cesárea, né? Então tem uns certos cuidados do pós-operatório. Então, nesse início, o pai tem que estar bastante presente, né? Eu peguei férias pra justamente acompanhar esses primeiros dias, né? Que são os mais difíceis, né? De adaptação. E lá em casa, no que puder, tô sempre à disposição pra tá fazendo tudo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.